Olá amiguinhos, amiguinhas, nominários, alienígenas de outros planetas, como estamos? Tudo certo? Estamos inaugurando um componente visual novo, se você estiver vendo pelo YouTube, estamos com um fundo verde aqui, se você não vê, porque você está vendo o fundo normal, e é muito louco isso, porque, enfim, mais uma novidade aí para vocês que estão vendo pelo YouTube. Eu, o recadinho da semana vai ser um troço que estou usando no meu rosto aqui, tá? Se você não está vendo, eu estou usando um óculos que chama-se Blue Screen, Blue Light Filter Glasses, que é um óculos que tem um filtro da luz azul. Esse óculos, ele tem alguns benefícios que eles falam, né? Os benefícios são aliviar o desconforto ocular, se você estiver trabalhando muito com computador, com tela, ele tem esse filtro e ele, é como se você não cansasse tanto a sua, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua lente ocular, oh my god, os seus olhos, ele reduz a fadiga, a fadiga ocular, certo? O cansaço visual. O segundo benefício, esse é o motivo que eu uso, eles dizem que você dorme melhor, eu uso muito quando eu vou para a cama, para a sua televisão, porque diz que essa exposição às telas, ela afeta negativamente o padrão do sono, a luz azul tem uma alta frequência de energia, que pode aumentar o estado de alerta e atrasar a liberação de melatonina pelo corpo. E isso, teoricamente, ajuda a induzir o sono, né? Então, eu uso para isso. E o terceiro benefício que eles falam é que pode ajudar a reduzir a probabilidade de degeneração macular relacionada à idade. Ou seja, você retarda ou evita o envelhecimento dos seus olhos, que é uma das principais causas da cegueira, essa degeneração macular relacionada à idade. Então, a dica dessa semana, desse episódio, é esse óculos que eu estou usando aqui. Eu vou escrever alguma coisa sobre isso no nosso blog. Vou falar em blog, deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Nossas redes sociais, sigam-nos no Instagram. E se você se sentir generoso e quiser ajudar financeiramente a produção desse podcast, é o patreon.com.br. www.grandeangular.com.br. Lá você pode ajudar financeiramente a partir de um dólar. Então, se você estiver com um dólar aí sobrando, manda para a gente aqui. É de bom grado. E nosso site é www.grandeangularpodcast.com.br. E o nosso e-mail, para você falar com a gente, nosso site lá tem o blog, tem a lista de episódios em áudio, tem o YouTube, tem tudo mais. E o nosso e-mail, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é o fala.grandeangularpodcast.com. É isso. Agora, vamos para o que interessa, fiquem com o episódio onde nós vamos falar um pouquinho sobre a marihuana medicinal, maconha medicinal, canais medicinal, como quer que você queira chamar, de forma medicinal. Fiquem com o episódio agora. Se você escutou o episódio anterior, esse episódio é um complemento do assunto cannabis, que é uma coisa que eu tinha uma visão antes de me mudar para os Estados Unidos. E tive outra, a partir do momento que eu comecei a conviver, viver na Califórnia especificamente. Eu falo lá no episódio que a cannabis de forma medicinal já era liberada na Califórnia quando eu cheguei. Um ano depois eles liberaram de forma recreacional também. E o fato é, eu tive alguma experiência com cannabis de forma medicinal. Eu vou falar sobre a minha experiência no final do episódio, no fechamento, na conclusão. E o conteúdo, na íntegra aqui, o conteúdo principal vai ser basicamente um pouquinho da história da cannabis medicinal. Vou falar um pouquinho sobre as substâncias encontradas na cannabis, que é o THC e CBD. Eu falo um pouquinho sobre os efeitos dele no cérebro. Eu falo também sobre algumas doenças que são tratadas de forma medicinal por cannabis. Alguns estudos também. O que é que tem sido feito no mundo. Os lugares que tem liberado o uso medicinal. E falar um pouquinho também de algumas questões meio obscuras em relação ao uso de cannabis de forma medicinal. e algumas coisas que não é tão legal sobre isso. Alguns detalhes sobre esse fato, que é justamente a maconha ou cannabis de forma medicinal. E no final, como eu falei, é uma conclusãozinha sobre a minha experiência no uso da maconha de forma medicinal. Certo? Eu lembrei agora que eu precisava abrir aqui uma matéria e não abri, mas eu vou abrindo agora. De qualquer forma, eu já acabei de abrir. Certo? Beleza. Então, deixa eu mostrar aqui, deixa eu abrir aqui o meu roteiro. O uso de cannabis de forma medicinal, tá? Ele vem de pelo menos 5 mil anos. Deixa eu ver aqui que a GoPro parou de mostrar aqui o playback. Eu acho que tá gravando. Tá gravando ainda. Mas por algum motivo saiu o playback aqui, mas eu preciso ficar de olho. Join. Desculpa aí. Sigam com a gente. Lembrem-se, esse podcast é todo feito por uma pessoa só, que sou eu. Eu tenho que estar de olho em câmera, em áudio, em iluminação, em roteiro. É tudo nas minhas costas, meu amigo. Então, tenham paciência aí. Mas deu certo. Não saiu do ar, não. A filmagem continua sendo gravada. Então, como eu tava falando, o uso medicinal já tem pelo menos 5 mil anos. Na China, a gente, se você não escutou ainda o episódio anterior, escuta lá. Eu falo um pouquinho sobre o que aconteceu no último século em relação à proibição da cannabis no mundo todo por uma campanha muito cruel e massiva de grupos do setor de petróleo e farmacêuticos. Porém, nos últimos anos, a gente vem observando que a verdade tá vindo à tona. Vários países já começam a legalizar o uso tanto medicinal como recreacional e o cultivo e a comercialização da cannabis está sendo retomada de volta ao mundo, aos poucos. Vários países já têm tido uma excelente experiência nesse sentido. No caso de Canadá, Geórgia, África do Sul, Uruguai, Holanda. Muitos estados americanos vêm liberando o uso de cannabis pouco a pouco. A gente recentemente teve, tivemos mais dois estados liberando total, que é o caso de New Jersey e Arizona. Hoje, acho que cinco ou seis estados só dos 50 não liberam de alguma forma o uso de cannabis. Então, continua ilegal e federalmente também continua ilegal, mas eu acredito que isso vai ser passado muito em breve. E no Brasil, você consegue ter autorização para o uso de cannabis de forma medicinal, desde que tenha uma autorização médica. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas você tem a possibilidade de importar ou até mesmo existe a possibilidade de comprar produção feita no Brasil. Existem algumas organizações que têm autorização para o cultivo e a comercialização de produtos. As substâncias encontradas, as principais substâncias encontradas no cannabis são o THC e o CBD. THC e o CBD, elas interagem no nosso corpo, pelo cérebro, via um sistema chamado endocannabidiol. Cannabidiol são compostos ativos que têm efeito no nosso corpo. E a gente produz alguns desses compostos ativos, são chamados de endocannabidiol. Eles são produzidos naturalmente no nosso corpo. Esses endocannabidiol, eles ajudam o corpo a regular dor, humor, apetite, movimentos autônomos, o trato digestivo, emoções, memória, reação ao estresse, imunidade e muitas outras coisas. Quando a gente ingere o THC ou CBD, elas entram no nosso organismo em forma de moléculas similares aos endocannabidiol que já são produzidos pelo nosso corpo. Eles interagem nos mesmos receptores do cérebro e ativam reações que resultam em mudança nos neurotransmissores do cérebro. O THC é um componente psicoativo, que é aquele que causa aquela sensação de ficar chapado, doidão. Passando o avião aí, espero que não esteja escutando. Se tiver, me desculpe. Alguns dos efeitos medicinais encontrados pelo THC são alívio de dores, por exemplo. Existe um outro composto que é o CBD, também tem benefícios medicinais, como redução de convulsão, inflamação no cérebro, mas o CBD não te deixa chapado, não te deixa doidão, não te deixa raio, certo? Cada tipo de cannabis tem uma diferente quantidade de THC e CBD na sua composição e esse é um dos aspectos importantes para você entender o tratamento medicinal e achar a planta correta para cada problema. Então, se o seu problema necessita THC, você vai em busca de um determinado tipo de planta. Se ele necessita mais CBD, você tem que ir em outro tipo de planta e assim vai. Algumas condições... Ô, ô, ô. Ô, Dom. Desculpa aí. Meu roteiro deu uma apagada aqui. Vamos abrir, meu amigo. Não fique doidão. Só porque a gente tá falando do assunto, tá? Só um segundinho que o negócio deu errado aqui. Agora... Algumas condições de saúde que tem tido um grande avanço na cura e alívio de sintomas são doenças inflamatórias intestinal, esclerose múltipla, dor neuropática, convulsões em crianças, náusea e vômito causadas por quimioterapia, a falta de apetite em portadores de câncer, entre outras. Muitas pessoas com essas condições não têm algum resultado com medicação, com as medicações tradicionais ou sintéticas. Elas vêm usando o cannabis e vêm tendo êxito para aliviar muitas dessas situações aí que eu acabei de falar. Infelizmente, graças a nossos amigos lá do ramo de petróleo do século passado, que conseguiram proibir a comercialização, a produção e o cultivo de cannabis, a gente tem pouquíssimos estudos em relação aos benefícios da cannabis de forma medicinal. A gente entrou aí num período de um buraco negro aí no século passado e aí acabou que a gente perdeu muito tempo de estudos sobre esse tipo de aplicação do cannabis. Mas há esperanças porque muitas universidades renomadas como Harvard, como a Universidade da Califórnia, o Instituto John Hopkins, entre outros, eles vêm estudando profundamente os efeitos medicinais da planta e muito em breve nós teremos mais novidades sobre o assunto. Os estudos já apontam que cannabis tem efeito positivo em insônia, transtorno de estresse pós-traumático, dores crônicas no abdômen, redução de diarreia, redução de náusea, problemas de falta de apetite e perda de peso. Também há estudos preliminares sobre cannabis serem usadas como alternativa a medicamentos opioides com muito menos efeitos colaterais. Quando um médico avalia o possível uso da marijuana medicinal, deve-se avaliar quais são as opções alternativas e, no caso de medicação para dor, por exemplo, o cannabis é muito mais seguro do que os opioides. Os opioides têm um efeito muito mais forte, é muito mais suscetível a ficar viciado. Então, nessa questão dos opioides, dos medicamentos para dor, o cannabis é muito menos prejudicial do que essa medicação, por exemplo. Também é apontada a eficácia do uso de cannabis no alívio de dores causadas por redução e inflamação no corpo. O cérebro já tem estudos e algumas ressonâncias que mostram uma redução na inflamação no cérebro usando CBD ou THC e, consequentemente, aliviando dores no corpo todo. Não só de coisas boas, a cannabis é feita. Existe um detalhe que ainda não é claro, porque os estudos são muito preliminares, mas é muito importante se levar em conta. Existe uma possibilidade de pessoas com predisposição à esquizofrenia desenvolver a condição se houver o uso de cannabis quando jovem, antes dos 20 anos de idade. Não existe casos de pessoas que desenvolveram a condição depois dos 25 anos de idade, então, se houver casos de esquizofrenia na família, o uso de cannabis antes dos 25 não é recomendado. Também, pessoas grávidas devem evitar o uso, já que não existem muitos estudos sobre o efeito no feto, no bebê. Existem casos que o uso de cannabis é indicado para crianças quando elas possuem convulsão e epilepsia causadas por distúrbios neurológicos. E, nesses casos, o uso de cannabis tem tido um efeito incrível nessa condição que muitas crianças têm. Em muitos casos, zerou as convulsões e a epilepsia, as crianças não têm mais. Elas utilizam diariamente, obviamente, uma quantidade X lá de THC, de forma... eles respiram, né? E a epilepsia e a convulsão desaparecem. Porém, o uso, em caso de crianças, deve ser acompanhado pelo médico especialista em neurologia, tá? Um outro aspecto importante no uso do THC é que ele deixa você doidão, chapado, se usar em demasia, pode prejudicar as habilidades motoras, a memória de curto prazo e o tempo de reação. Portanto, dirigir carro ou manuseio de máquinas e equipamentos pedaços não são aconselháveis e é ilegal em muitos lugares. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, é ilegal dirigir chapado. É a mesma pena se você estiver dirigindo chapado ou bêbado. É a mesma pena. É dirigir sobre a influência de substâncias. É proibido, né? A adicção de canábis é considerada baixa. Existem dois tipos básicos de adicção, a física e a mental. Drogas como heroína, cocaína, crack, além do álcool, se enquadram nos dois tipos. Existem alguns estudos que indicam que canábis não causa adicção física e sim mental, tendo assim um percentual muito menor de adicção em relação a outras drogas. Na dependência física, por exemplo, os sintomas de abstinência comum são irritabilidade, distúrbio do sono, diminuição do apetite, desejos e ansiedade. Na dependência mental psicológica, existe uma presença do desejo de fumar apesar das consequências sociais ou para a saúde. Muitas vezes esse desejo assume a forma de fissura. Então, você não tem adicção física, você não cria esse craving, esse desejo grave, gigante. Você sente falta, sente vontade, mas não é uma coisa física, é uma coisa mais psicológica, né? Um outro detalhe, não é possível morrer de overdose de canábis. Você pode fumar uma tonelada de canábis e você não vai morrer. Não existe na história nenhum caso de morte relacionada diretamente ao uso de canábis. Porém, como eu falei agora há pouco, a alteração neurológica pode prejudicar julgamento e decisões, assim como outras substâncias que modificam o nosso estado neurológico. Se você usar canábis e tiver muito doidão e for dirigir uma máquina, um trator e o trator cair por cima de você, você pode fatalmente morrer, né? Mas relacionado diretamente ao uso de canábis por overdose, não existe em nenhum caso no mundo da história. Usar canábis juntamente com outras medicações ou substâncias também pode causar danos à percepção de realidade, julgamento e decisões. Portanto, é aconselhável moderação e preparação sempre. Assim como qualquer substância, o abuso no uso pode causar aumento de tolerância e, consequentemente, doses mais altas para atingir o mesmo efeito. Isso não é só com canábis, né? Com álcool, com medicação. E isso pode ser um gatilho para uma dependência mental. Então, você começa a usar diariamente, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e aí você fica com a dependência mental e está criando tolerância e tem que usar cada vez mais para poder ter o mesmo efeito. Então, moderação simples. Você vai usar isso de forma medicinal, que seja acompanhada de um médico ou tenha precaução para você não criar essa tolerância. Certo? Uma das questões aí sobre o uso de maconha medicinal e o porquê é tão importante que a gente tenha... Primeiro, que a gente tenha legalização. Isso é muito importante que a legalização seja feita. Porque, hoje em dia, no Brasil, por exemplo, é uma burocracia para você conseguir usar, certo? E quem não quer recorrer a essa burocracia vai tentar buscar formas alternativas, como traficantes, na boca de fumo, o que não é a melhor forma. Primeiro, que você não sabe o que você está comprando. Lá ali pode ter qualquer coisa misturada dentro da cannabis que você não sabe o que é. Segundo, que o traficante não vai ter informação confiável sobre o uso da cannabis de forma medicinal. Ele não sabe. Ele está ali para vender e botar o dinheiro no bolso. Então, se você tem intenção, procura o meio legal. E se você tem a opção de viajar para um outro país, como é o caso do Uruguai, acho que a Colômbia também já está liberando. E faça, vá e tenha uma experiência lá com algum médico do país lá e tal e veja como é que pode ser aplicado para você. Hoje, quase 4 milhões de americanos usam marihuana de forma medicinal e esse número vem crescendo em uma proporção de 15% ao ano. Infelizmente, no Brasil, ainda existe muita dificuldade de conseguir autorização para ser tratado com cannabis. Mas existe a possibilidade de via judicial, como eu falei agora, é a forma legal que existe. O CBD é autorizado e é possível a importação do produto desde que com receita médica. Me parece que... Deixa eu ver aqui. Tem uma matéria aqui falando que... A liberação foi... Recentemente houve uma mudança na lei, certo? Está falando que no final de 2018... Não, não sei lá no final de 2018, não, desculpa. Foi... Nos últimos anos, diversos estudos científicos apontam que a substância distraída do cannabis, como o CBD ou o THC, seu princípio psicoativo, pode ser usada para fim de medicinais. E desde 2006, pela lei 11343, chamada Lei das Drogas, foi aprovada no governo de Lula, mas pouco se avançou em relação à regulamentação até o início dessa década. Pais e mães de crianças com epilepsia grave pressionaram o governo e entidades médicas pedindo a autorização para o uso derivado do cannabis. E foi assim que eles conseguiram. Em 2014, a Anvisa passou a autorizar a importação de remédio CBD para trazer produto que custava muito caro, tornando a medicação inviável para famílias mais pobres. Em dezembro de 2019, a entidade regulamentou a pesquisa, produção e venda de remédio no país por parte da indústria farmacêutica. Embora a planta ainda precisa ser trazida do exterior. O custo médio do medicamento de CBD isolado é R$ 2.000,00. É muito caro, velho. Porra! Até dezembro, o paciente precisava fazer um pedido da Anvisa, mas agora a lei mudou. E hoje é mais fácil e menos burocado que tem que conseguir essa autorização. Olha, ele já está falando que depois dessa lei, o custo do produto do óleo, que tem variações de THC e CBD, que pode ser administrado em gotas sublinguais, o preço pode variar de R$ 100,00 a R$ 1.000,00. Dependendo do produto, já é um avanço, era R$ 2.000,00 antes. Na quarentena aumentaram bastante o número de receitas para ansiedade, depressão e insônia. As pessoas estão se informando a respeito e chegam na consulta dizendo que querem usar Cannabis, porque estão a fim de mudar o estilo de vida. Isso é uma boa notícia, porque existe ainda um preconceito muito grande, um preconceito velado no Brasil sobre o uso de Cannabis de forma medicinal, mas a gente está vendo que a própria população está pressionando o governo, como aconteceu em 2014 com os pais das crianças, e aconteceu agora na pandemia, pessoas com depressão, insônia e ansiedade pressionando o governo para a liberação desse produto. Já existem 95 cultivos autorizados pelo governo no Brasil. Isso é um dado muito interessante, muito legal de ver. Consulta para Cannabis. Já existem sites no Brasil cujo modelo de negócio é agendar consultas com médicos que prescrevam Cannabis. Um dos maiores é o Dr. Cannabis, fundado há pouco mais de dois anos e trabalha com três produtores nos Estados Unidos e na Suíça. O site tem 1.200 médicos cadastrados, como psiquiatras e nutrólogos. Porém, nem tudo são flores no uso medicinal de maconha do Brasil. Um dos problemas é a qualidade do óleo utilizado pelos pacientes. Embora existam maneiras de importar legalmente, há dezenas de produtos de outras opções cuja composição e proteção não são desconhecidas. com exceção dos pacientes com habeas corpus de duas associações, mas ninguém tem permissão na Justiça para plantar e produzir óleo no Brasil. Quais são essas duas associações que tem aqui? Uma delas é a paraibana Abrace Esperança e a outra é a PEP no Rio de Janeiro. e a outras pleiteando a mesma decisão. Foi uma desobediência civil em benefício de pessoas que precisavam do remédio que essas entidades conseguiram aprovação judicial. Elas foram proativas nesse sentido, mesmo sem atualização e depois conseguiram atualização de forma judicial. Hoje a canábis já está sendo liberada no país, mas para quem pode pagar mais de dois mil na farmácia, é só esse pessoal que consegue. Quando a Justiça nega o cultivo da associativa... As leis ainda são muito primárias. Está muito no começo no Brasil. Eu tenho uma teoria. Isso é uma tendência mundial da liberação. A gente está vivendo um governo no Brasil que é meio que de direita. Talvez exista uma dificuldade de avanço na lei desse governo. Eu não sei. Estou chutando aqui porque realmente eu não sei. Mas eu acredito que nos próximos anos essa história vai mudar. É uma tendência mundial. Você vê, na própria América do Sul, muitos países já estão começando a discutir sobre a legalização. É o caso do Uruguai que já fez. A Colômbia já está produzindo produtos de CBD de alta qualidade. Foi o que eu fiquei sabendo. E outros países estão seguindo a mesma tendência. É o caso do Chile. Existe uma conversação sobre a legalização no Chile também. Eu não sei do caso da Argentina, mas o Brasil também não vai ficar atrás não. Eu acredito que em breve a gente vai ter novidades no sentido da legalização no Brasil também. Certo? E nossa, de novo, deu um probleminha aqui. Mas eu acho que é isso sobre os dados. Tudo que eu tenho escrito aqui, eu acho que já falei. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência na conclusão do episódio. Então, fique aí no fechamento. Até já. Eu comecei a ter curiosidade pela marijuana medicinal em 2017. Eu sempre sofri com insônia. Sempre teve muito problema para dormir. Eu deito e minha cabeça está a mil ali na cama. Eu não consigo relaxar. Demoro três, quatro horas para poder conseguir dormir. Muitas vezes eu tenho que estar assistindo alguma coisa. De preferência, coisa de comédia, da risada. Porque aí eu começo a relaxar. Depois que eu começo a sorrir e tal. E aí eu comecei a escutar em alguns podcasts sobre isso, sobre o uso de canábis no sentido do combate da insônia. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar sobre o assunto. E na Califórnia, em 2017, quando eu estava morando lá, a maconha, a canábis, ela era autorizada o consumo de forma medicinal. Um ano depois foi liberada para recreacional também. Mas em 2017, quando eu estava começando a ficar curioso sobre o assunto, isso não era medicinal, né? Então, na época eu comecei a acordar muito cedo para trabalhar. Eu acordava às quatro da manhã. E como eu tinha que dormir às oito horas, era impossível eu dormir oito da noite, nove da noite, dez da noite. Era impossível. Eu deitava e ia dormir meia noite, uma da manhã. Quatro horas da manhã eu tinha que acordar para trabalhar. Na época, meu trabalho consistia em dirigir muitas horas. O que era muito perigoso fazer isso cansado, né? Então, eu comecei a ficar preocupado. Além disso, também eu tinha a faculdade para estudar. Então, eu tinha que ter as minhas horas de sono para poder produzir trabalho e estudo de uma forma produtiva. E aí, depois de muita pesquisa, eu fui e resolvi ir num médico especializado em canábis. Eu fui, agendei a consulta e tive o atendimento com o médico. Chegando lá, ele perguntou o que é que eu tinha, qual era o meu problema. Eu expliquei que eu tinha problema para dormir. E eu falei toda da minha situação sobre TDAH e da dificuldade para dormir que eu tinha devido a ser essa condição, né? E aí, o médico foi e perguntou se eu já tinha experiência em fumar canábis. Eu disse que não. Ele perguntou se eu tinha experiência em fumar cigarro. Eu disse também que não, que eu não tinha. E aí, ele receitou um tipo de canábis que é chamado canábis índica. Que é a forma que relaxa, que dá sono, dá um pouco de fome também. E ele indicou eu usar na forma de vape, de vaporizador, já que eu não tinha experiência de canábis na forma de fumar mesmo. Então, ele aconselhou eu ir num dispensário, que é como é chamado aqui as lojas, e procurar pelo vaporizador para poder inalar antes de dormir. Aí, eu paguei a taxa da licença. A licença dura um ano, você paga anualmente essa licença, e por um ano você tem essa liberação de ir ao dispensário e comprar os produtos de canábis legalmente. Eu paguei 50 dólares na época, e saí de lá do consultório médico com a minha licença, e fui direto para o dispensário pela primeira vez. Quando eu cheguei lá, eu vou tentar falar um pouquinho de como é o dispensário lá na Califórnia. Você chega lá, é um prédio comercial, às vezes é num shoppingzinho, às vezes é numa galeria, às vezes é no meio da rua mesmo uma loja, e lá você entra, existe uma salinha que é uma pré... Você vai lá, tem um atendimento pré, antes de você entrar na loja, você não tem acesso a ver... Já existem outras lojas, na época não existia, mas hoje já existem algumas lojas que você consegue ver até a loja de lá de fora, pelo vidro, como se fosse uma loja mesmo de galeria, uma vitrine. Mas na época, você só entrava nessa salinha e não conseguia ter acesso nem visual à loja de dentro, né? E aí lá tem uma pessoa, você entrega a sua identidade, na época você entregava a sua carteirinha, a sua licença médica, eles fazem seu cadastro, eles lhe dão um formulário para você preencher, você preenche, você devolve o formulário e aí aguarda ser chamado. Quando chega a sua vez, eles lhe chamam, você entra numa outra porta, lembrando uma observação. Dentro dessa salinha tem sempre um segurança muito forte lá, ele fica lá meio que coordenando. Eu acredito que é porque muitos dos dispensários só acendam cash, então tem um volume de dinheiro muito grande. E aí você entra na loja mesmo, e é tipo uma loja de, sei lá, tem os atendentes, tem uma vitrinezinha, aquela vitrinezinha baixa com os produtos, as flores de cannabis, tem produtos de comer, chocolate, bebidas, gummy bear, enfim, tem produtos de beleza, cremes, tem os vaporizadores, as canetas, os óleos e tal. Tem tanta coisa que você chega lá, você passa meia hora só querendo descobrir o que é que é que é. Todos os produtos que tem, pre-rolls, cartucho de óleo, produto de CBD, enfim, tanta coisa, tanta coisa. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio deslumbrado assim, vendo tudo aquilo, mas eu já sabia o que eu ia pedir. Então, eu disse, ó, eu quero usar cannabis indica de forma de vaporizador, que a gente chama de vape. Então, a gente comprou um vape pen, que é uma canetinha que você coloca o cartucho, e você compra o cartucho. A canetinha, ela dura até quebrar, você pode usar várias vezes com vários cartuchos. E o cartuchozinho vem com um óleo, e quando termina esse óleo, você tira o cartucho e compra outro, e assim vai. E, como eu disse, eu fiquei meio perdido ali, mas eu fui direto para a indicação do médico, comprei a bateria, e comprei um cartucho contendo uma grama de óleo de THC. O custo da caneta, na época, foi 15 dólares, eu comprei uma baratinha. E o cartucho que eu comprei custou 30. Eu fui pelo preço, e depois eu fiquei mais educado em relação a esses produtos, e eu vi que não era muito inteligente comprar o mais barato, porque você não sabe se aquele óleo é de tão boa qualidade. E o que eu percebi foi que esses óleos baratos, eles vão mais rápido também, ele termina mais rápido. É como se tivesse muito óleo e pouco THC ali. Então, depois de um tempo, eu passei a usar um óleo que custava entre 50 e 60 dólares. Eu achei uma marca que eu gostava e tal, e eu fiquei usando ela. E o gosto do óleo barato é um gosto meio queimado, e o gosto do óleo de boa qualidade tem sabores. Tem sabores de... Framboesa, de blueberry, de banana, enfim, você escolhe o sabor. Então, eu passei a usar, depois de um tempo, um produto melhor. Mas, na primeira vez que eu comprei isso, eu saí do dispensário, fui para casa, eu era marinha de primeira viagem, estava querendo experimentar para ver como é que ia ser. Então, chegando em casa, quando foi umas 8 da noite, ele estava pronto para dormir. Eu deitei na minha cama e dei uma evaporada na caneta. Tossique, só a peste. Foi uma tossida que eu dei tão grande, viu? Mas, com entre 10 e 15 minutos que eu dei duas ou três vaporizadas da bicha, eu comecei a sentir meu corpo relaxado, velho. Foi impressionante, velho. O relaxamento veio, assim, de uma forma muito... É muito rápida, né? E aí, eu comecei a relaxar, eu comecei a achar a graça de tudo, comecei a ficar meio alto. E, uma hora depois, eu estava num sono da peste. Dormi, feito um bebê. Eu apaguei, velho. Apaguei, apaguei. 4 horas da manhã, meu despertador me acordou e eu tinha dormido minhas 8 horas, acho que até mais do que 8 horas. Estava zerado para trabalhar, sem problema nenhum. E, assim, eu utilizei cannabis durante um ano e meio. Enquanto eu estava acordando de manhã cedo para trabalhar e estava na faculdade, eu utilizei cannabis para dormir. Não era diariamente. Eu usava, basicamente, nos dias da semana. Quando eu precisava acordar cedo no outro dia, fim de semana, geralmente, eu deixava para lá. E aí, eu fiz o uso de cannabis por um ano e meio. E foi só assim que eu consegui trabalhar entre 40 e 50 horas semanais, mas dando conta de aulas na faculdade, fazer dever de casa, estudar para a prova e tudo mais. Eu não acredito que eu teria conseguido esse ritmo frenético de trabalho em faculdade, sem conseguir dormir e sem o uso da cannabis. Para mim, foi super positivo. A gente escuta muita conotação negativa de que cannabis é usada por gente preguiçosa, por gente que não quer nada com a vida. No meu caso, para aplicar em relação a isso, foi super positivo e eu não tenho o que falar. Num episódio futuro, eu vou falar sobre recreacional e alguns dados e algumas experiências próprias também. Nem tudo são flores, eu tenho que dizer. Existem situações que não é tão legal usar. Eu vou falar isso em um episódio no futuro, mas para mim, em relação a usar de forma medicinal, para mim, insônia, foi perfeito. Me ajudou pra cacete. Eu deixei de usar cannabis há dois anos atrás, quando eu comecei a meditar. E quando eu comecei a meditar, um dos conselhos dos meus professores foi que eu não estivesse usando cannabis por pelo menos duas semanas, porque a cannabis, ela influencia, ela altera a atividade cerebral, a química do cérebro, a substância, ela realmente afeta. E eu queria ter uma visão clara dos benefícios da meditação, então eu resolvi parar de vez. E basicamente, eu não tenho utilizado mais cannabis para dormir. Eu usei algumas vezes, algumas vezes não, eu usei, esse ano eu usei durante um mês, mais ou menos, quando eu estava, quando eu parei de meditar em maio. Eu estava numa área meio complicada na minha vida, e eu estava meio para baixo, e aí eu comecei a parar de meditar e fiquei usando cannabis de novo. Mas, basicamente, eu parei de usar, porque eu não preciso mais por conta da meditação mesmo. E faz muito tempo que eu não uso de forma medicinal, né? E uma das decisões que eu tive de buscar uma alternativa para o uso de cannabis, porque cannabis estava funcionando perfeitamente para mim, para dormir, sem problema. Mas eu não me sentia muito confortável com a ideia de ficar dependente de uma substância para ter que dormir. Além do custo, né? Eu estava pagando, esse cartucho com uma grama de cannabis, ele durava mais ou menos 40 dias. Mais ou menos isso. Um mês e 10 dias eu tinha que comprar um outro. Então, tinha um custo aí de 60 dólares a cada 40 dias. É um custo alto. Se você for ver no final do ano, você vai gastar, sei lá, pelo menos uns 600 dólares por ano de cannabis para poder fazer, para dormir. Não é uma coisa do outro mundo, mas é um custo alto, né? Então, eu busquei alternativa. E uma delas foi a meditação e tem funcionado para mim perfeitamente. E é isso. Essa foi minha experiência em relação ao cannabis, de forma medicinal. Eu também usei a CBD para ansiedade. E para mim também funcionou bastante. Eu usei em forma de pílula. O CBD, como eu falei, não causa nenhum tipo de efeito psicoativo. Você não fica doidão, nem chapado, nem nada. Então, tem muita gente que utiliza. Inclusive, tem até remédio, a base de CBD para cachorro, para combater a ansiedade de cachorro. E é efetivo mesmo. Eu nunca usei no meu, mas eu sei que existe e que é efetivo, tá? Também existe, eu já usei também pomada de CBD para dor muscular. Eu tinha uma dor crônica no joelho e às vezes eu tinha dor muscular. E eu passava e, meu amigo, é impressionante como resolve, velho. Resolve mesmo. É uma pomada que você massageia e tal. E, enfim, essas foram minhas experiências em relação ao cannabis de forma medicinal. E se você sofre de algum tipo de dor, dor crônica, ansiedade, até depressão. Então, existem formas de usar sem ficar doidão, como CBD. Procure aí se informar como é que você pode fazer isso. E dá um Google aí. Tem tanta matéria aí informando como é que faz para poder conseguir a autorização. É bem tranquilo. Parece que está bem tranquilo esse ano já. Desde 2019, como eu falei. Dezembro. E é isso. Eu conheço algumas empresas que possivelmente vão começar a atuar no mercado brasileiro. Ainda está na fase de negociação essas empresas. Mas, se eu tiver alguma questão positiva em relação a isso, eu vou trazer e dar aqui minha contribuição em questão de informação para vocês. Beleza? Então, é isso. Esse foi um episódio sobre cannabis de forma medicinal. Espero que vocês tenham gostado. Abram sua cabeça, porque maconha não é isso que falam tanto. Não é só para gente estúpida e preguiçosa e que não quer nada com a vida. Não é o caso. Tem muita gente que usa para forma medicinal. E eu vou falar um pouquinho também sobre a forma recriacional no futuro. Fiquem ligados aí nos próximos episódios. Então, é isso. Até o próximo. Fiquem em paz. Um cheiro. Fiquem em paz. 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 Obrigado.